A gente tá passando fogo. Não parece, mas eu tô. Porque, não parece também, mas antes eu era gordo. Já fui macho. E, assim, a comédia me levou longe, eu fui pra Bolívia. Bolívia, da hora, Bolívia e outro, né? E eu tô indo pra falar espanhol porque eu achava que eu sabia falar espanhol. Porque eu tinha aula na TV. Porra, a gente tinha, nós todos tivemos. Olha só. Tá ligado? Aí eu pensei, porra, sou fluente espanhol. Eu vou chegar arrasando com o cara lá com espanhol. Aí eu fui na primeira loja e vendi a perfume. Eu falei assim. Ô? Quanto custa? Aí o cara olhou pra mim e falou assim. 250. Porra, brasileiro. Não, não importa, tá bom. Aí eu fui na outra loja, vendia relógio. Aí eu cheguei lá e falei assim. Rô? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Aí o cara falou assim, 250. e aí eu tava indignado, tinha perdido esperança já, aí eu fui no outro, falei, quanto é que tá custando essa camisa aí amigo, tava já, ele falou assim, rola, eu falei assim, não gosto, não é na cobra, é porque o olá deles é puxado pra rola mesmo, tá caro, é tipo, rola, é um, quero ou não, eu vou dançar na cama, é assim, eu sou muito cúlido, olha rapaz, isso aqui é a mais emocional do show, assim por exemplo, eu gosto muito de Dragon Ballzinho, eu era o dono que passou com o cunho vendido, quem eu era? mais de um cúlculo isso quando eu me chamava de bebê que fuma na Indonésia eu falei, eu cresci, parei de fumar você lembra aquele molequinho que foi uma marca dentro de cigarro, sempre passava na Record? caraca velho, aí agora a pessoa já mistura com o fuma, anda um dia aliás eu fui pra Fortaleza, fui tomar banho no mar quando eu saí, uma molequeia falou, olha mãe, o Maui o Maui da Moana, meu pai é um mara, é incrível, aí agora eu tô me chamando de Izzy, que é um cordão havaiano que toca o lelezinho, tá caro? o cara, o tio tem sossego, né cara, é uma coisa incrível, tipo moleque, quando eu era moleque, porra, a gente ia jogar bola, a galera faz a fileira, né, os dois melhores da rua, escolhe quem vai jogar bola eu tava aqui, ó, e eu ficava assim, ó, vou jogar bola vem Tiago, eu aqui, vou jogar bola vem Pedro eu acho que vou jogar bola aí a galera ia, vem Antônio, porra, o Antônio eu tinha uma perna porra, ele chamava o Antônio o Pedro era deficiente visual e ele é primeiro que eu e quem ficava comigo por último, ele ficava puto ele olhava esse lotinho e falou, puta merda vem, gordo, vem aí eu ia, aí eu ia lá pra frente, né vou jogar bola, o cara me solvendo, o que tá fazendo aí na frente? no gol, vou jogar bola, não, vai pro gol porque na cabeça da galera, o gol tem que tá no gol, parece que vai tá padrado, tá ligado? só que eles esquecem que até tem um pachá aqui por causa da barriga, agora já passou, né o gol já foi, não tem aquela generidade de fechar a pena, hein, ó não, a gente é lindo polícia ladrão ou era o delegado eu ficava sentado, só uma vez, solta primeiro, vai, prende tá mais ouro, tá ligado? uma vez eu tava brigando com o que lá, ele chama assim eu não sei como vai te chamar pra cá, mas lá ele chama de Pira Alto eu ia brigar, eu tenho que subir, se tiver aí, se tiver aí, a gente pega tá ligado? aqui, eu não sei, não, o que você chama? Vila Monte Vila Monte aí uma vez eu consegui subir numa árvore, numa mangueira porra, consegui, finalmente, eu tava com o jantinho amarelo eu era moleque, e eu tava assim, o galho e uma mangueira ó, passou mamãe e uma criança, assim, aí o moleque falou assim mãe essa mangueira tá dando jaca vou levantar de me jogar, escuta aqui pro moleque do canal gente, muito obrigado eu sou o Rui Pão espero que vocês tenham mostrado até a próxima que vocês tenham mostrado obrigado, valeu